Aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, nesse vídeo eu quero deixar na íntegra um vídeo, que o pessoal até desse vídeo aqui que eu fiz um react né, aí o pessoal disse, Marcelo para de fazer igual o João Kleber, fica narrando, fica parando o vídeo, e eu vou deixar o vídeo na íntegra, e eu quero também gente, dar algumas dicas nesse vídeo, e mostrar até o final do vídeo, uma situação que aconteceu comigo, o dia que eu mandei um passageiro a descer, onde foi, como foi, estava tudo desenhado, eu fui porque eu quis gente, fui porque eu quis, vocês vão entender o que aconteceu, e eu aprendi muito, cada vez que aconteceu uma situação desagradável, eu aprendi muito, eu quero dividir com vocês, para que não aconteça contigo motorista, para que tu nem chegue perto desse tipo de situação, então bora lá, solta o vídeo aí para você ver na íntegra agora, esse vídeo aí repercutiu bastante, você vai ver na íntegra, daqui a pouquinho a gente continua, bora lá. Você pode ir agora, eu vou me dar agora, eu vou me dar agora, sim, eu não sei, eu não sei, porque eu falo inglês, eu falo inglês, você sei lá, eu vou te dar hoje, eu vou te dar hoje, não, não, eu não, não, você não, eu estou, você é, você é um velho, e você é? Eu sou um americano, eu luto por três vezes eu sou um, eu sou um velho Não tem problema, por alguma chance você tem uma mask? Não, eu não. Você quer colocar sua roupa no topo aqui? Eu posso. Vai ser muito apreciado. Você acredita em essa roupa? Bem, é porque nós estamos muito próximos aqui no carro. Eu acho que você vai estar lá. Você vai me homem e você vai lá. Eu não sei onde você vai. Você está me levando para a freeway. Você quer que você vá, ou... Bom, se você quiser ir ao longo da sua vida, não vai ficar uma arma. Se você quiser ir para para me ir longe, você vai lá. Você vai. Eu não me gosto. Eu falei que eu não gostaria de seus padrões. Eu estou tentando de falar em uma rozmissão? Sim, sim, eu... Você não pode cancelar o contrato por isso? Sim, eu tenho. É minha carro e você pode se inscrever no canal. Não, não é sua carro, é o Lyft. Não, é minha carro. Você representa Lyft. Você vê Lyft? Você vê seu vidro, então você vê seus vidros! Hum-hum. A gente... É seu vídeo. Eu já terminou o atrimento. Get out of my car. Please. Out of your car? Yes. Get out of the police. Porque we're right here. I already ended up the atrimento. And now please get out or I'm going to have to call the police. You have video? Do you take a modals class? What? Modals. What's modals? You don't even speak English. No, I don't know because I speak English. Yeah, you think you speak English, but you don't. I'm from here. No, you're not. Yes, I am. You're a wetback. And you are? I'm an American. I'm an American too. Three times in the goddamn war. I'm an American too. You don't speak English? Yes, I do speak English. Well, how come you just want to rip me off on my trip? That's all I want to know. I don't want to rip you off of the trip. Then why are you canceling me for full ride when you only gave me 100 yards of ride? Why would you do that? And how would that be considered to be fair? How is that considered to be fair? Modulo. Is that considered fair in your country? Yes, because this is my country. Okay, let's get up and call them. Yeah, go ahead. Yeah, I got video. And I'm going to press it. I'm going to press charges on you right now. And I'll know who you are. Yeah, yeah, yeah. Go ahead. You are going. Go ahead. I'll tell you guys that most of the times that I've got passengers on Uber, 99, a majority of the users are good. A majority of people are calm, educated, are agradable. So I always say with that thought of the thought of the best. He's 청 colour, Andrew Vander So I'll set up the head and say, Maar sorry, being a pizza lobbies, I'll get you done for soccer, 're trying to get me lost, get me more than a chance that I have. Imagine that a chance I'm spending the motivation. Purina on there So I'll get you involved with this thought. Come on, Obviously, I'm gonna take you on the air. I take care of the passengers, I charge a lot of the staff. If I picture it, if I'm low on, If I get rid of my testimonials, I'll have to call. já cancela, aí o pessoal diz assim mas Marcelo, pandemia, não tem corrida eu prefiro não pegar corrida do que pegar um cara e me assaltar eu prefiro não pegar corrida do que pegar um cara e me prejudicar do que pegar um cara ali e entrar no meu carro e estragar meu dia eu prefiro trabalhar dessa maneira uma vez aconteceu comigo eu quero contar pra vocês a minha história mandei o passageiro descer fiz descer do meu carro e imagina se nesse vídeo que tu viu aqui qual seria a nota desse passageiro todo passageiro que entrava no meu carro até hoje que entra no meu carro eu faço um estudo, eu converso, troco uma ideia eu pergunto se ele usa bastante o aplicativo eu elogio, às vezes eu elogio a nota dele eu digo, ah meu, tua nota é boa, R$4,97 deve usar bastante pra ter uma nota R$4,97 o cara tem que ter várias viagens pra ter uma nota R$5,0 muitas vezes ele é iniciante é o que mostra então eu meio que me especializei nessa questão da nota do passageiro e cada viagem eu troco uma ideia com o passageiro e eu identifico porque ele tem aquela nota e isso foi fazendo com que eu criasse uma rotina de trabalho com que eu me protegesse muito mais e principalmente com que eu entendesse a pessoa que está entrando no meu carro com que eu conseguisse fazer esse filtro quando eu peguei esse passageiro quando eu fiz o passageiro descer do meu carro eu quero mostrar pra vocês eu quero falar pra vocês o que aconteceu imagina que eu gosto de acordar cedo quatro e pouco da manhã acordei peguei uma corrida aqui da Zona Sul e fui parar lá na Alvorada na bocada da Alvorada quase na entrada de Alvorada é um lugar que muitos motoristas não gostam de pegar passageiro beleza peguei uma corrida boa imagina a primeira corrida da manhã sai da Zona Sul aqui e se toca lá pra Zona Norte me chama olha só gente eu sempre olho a nota me chama uma nota 5.0 pagamento no dinheiro lá na Alvorada na época eu não dizia se era iniciante não dizia nada cheguei peguei lá dentro da Alvorada cheguei no local já demoraram pra vir pro carro começou a demorar eu cheguei no local comecei a olhar um pouco apareceu uma mulher ah sou eu moço não sei o que beleza fiquei esperando nisso vem uma mulher com uma criança até aí tudo bem era um nome de mulher a mulher sentou atrás com a criança e quando eu vejo vem três magrão três caras vindo e um no meio meio que sendo carregado dois caras carregando ele e eu puta que pai vou me incomodar o cara pensa em podre de bêbado e daqueles bêbados querendo bagunçar o coreto bem vindo me dá um cigarro vai querer fumar dentro do meu carro nunca ninguém acendeu um cigarro dentro do meu carro quer parar pra fumar eu paro no posto ali tu fuma mas não ninguém vai fumar dentro do meu carro eu não fumo beleza o cara entrou dentro do carro ah porque eu vou fumar um cigarro mas amigão não vai fumar aí já entrou né um deles dizia ah meu não avacalha com o Uber cara não avacalha com o Uber disse ó amigão não dá pra fumar dentro do carro o que? não dá pra fumar capaz que não dá pra fumar eu vou fumar dentro do carro não sei o que e a mulher quietinha a criança ali quietinha né beleza aí eu olhei e disse pô me fudi né me ferrei nota 5.0 pagamento do dinheiro tô no meio da vila vamos ver o que vai dar numa dessas um dos caras pegou e acendeu e o cara com cigarro na boca ah mas cigarro não sei o que acendeu o cigarro quando ele acendeu o cigarro eu peguei tudo isso aqui fiz a volta no carro saiu amigão abriu o carro pode ser pode ser que eu não vou não vou levar vocês aí o cara ah meu pra que que tu tava ali o cara o que que é tu não vai me levar e veio querer me peitar disse não amigão não é por aí o negócio pensei tô fudido agora 3 contra 1 mas a mulher é criança daí a minha sorte que os caras estavam de boa os caras disseram assim não meu deixa o cara vai embora vai embora vai embora deixa o cara não porque eu vou não sei o que queria brigar ainda disse amigão me perdoa mas eu não vou levar não vou levar tô cancelando minto gente me ferrei não cancelei a corrida ali eu aprendi duras penas né já tinha iniciado a corrida quando cheguei no local e fica a dica pra vocês não inicia a corrida dá um tempinho porque eu iniciei a corrida eu andei mais um pouco reportei pra Uber dei uma estrela pra ela ela já tinha nota 5.0 dei uma estrela pra ela só que a minha nota também caiu na época eu lutando pra chegar a 5.0 imagina tomei ali uma estrela também fiz todo um reporte pra Uber olha lá aconteceu isso 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 não adiantou nossa política não sei o que não adiantou mas eu aprendi nota 5 nota 5.0 na bocada pagamento no dinheiro cheguei no local vi a situação eu devia ter cancelado ó gente me desculpa mas eu tô indo embora mandava ela e a criança descer era isso que eu devia ter feito era isso que eu tinha que ter feito nessa situação ali eu aprendi nunca mais gente eu sou um cara que eu aprendo com o erro eu erro tento errar uma vez e aquele erro serve assim ó cada vez que eu chego no local que se desenha a mesma situação o que eu faço eu tento não cometer o mesmo erro cancelo a corrida vou embora já era vocês estão entendendo gente tô dividindo com vocês essa história aqui botei o vídeo na íntegra que o pessoal me pediu né e dividindo essa história aqui com vocês pra que não aconteça com você também motorista são situações que acontecem todo dia eu acho assim que o bom motorista merece pegar bons passageiros se tu é bagunceiro se tu é mal educado vai pegar os motoristas que estão cagando pro lance também que tem motorista que caga pro lance que não tá nem aí que pra nota pra ganha quer fazer o dele quer fazer bagunça a gente sabe que tem então ó bons motoristas com bons passageiros maus motoristas maus passageiros e aí o que acontece tu acha que os maus motoristas tão felizes tão satisfeitos não tão reclamando tão sempre brigando minha opinião eu espero ter ajudado com vocês né com essa minha experiência ter ajudado vocês com essa história aí né e eu quero saber a tua opinião já deixa aqui nos comentários certo eu tenho já mais de 20 mil viagens já dá pra gente com essa experiência e dá pra ajudar bastante os colegas que estão entrando pra não cair nas mesmas situações aí ok um grande abraço e até o próximo vídeo deixa o teu like não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo fora da curva